Um, dois, três e... Oi, gente! Gente, hoje nós viemos gravar o vídeo do Desafio da Rima, que nós assistimos no canal da Camila Cabral, do Vícius Abril, não foi bom? E a gente resolveu gravar o vídeo e fazer igual o vídeo dela, porque a gente riu muito, 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 muito assistindo o vídeo dela. Muito engraçado, meu Deus do céu. Eu tava comendo com as coisas, porque eu sempre assisti o vídeo comendo, tipo, quando eu tô jantando, eu coloco lá no celular e tô assistindo. Não inventei de assistir o vídeo comendo cuscuz. Saiu tudo. Ela cuscuziu tudo. Eu cusbei, foi tudo. Eu ri tanto, que deu uma dor na minha barriga. Quando eu vi tudo, eu assisti o vídeo duas vezes e nas duas vezes eu fiquei rindo. É, eu assisti duas vezes, mas eu assisti na pessoa ficar rindo. Enfim, e a gente veio fazer igual, né, a tag. E cada um vai ter cinco palavras pra colocar na frase e o outro vai ter que continuar rimando e tal. É, a última palavra que vem na frase, a você tem que continuar rimando. É, tem que continuar rimando. Então, bora lá. E bora lá, pra quem vai ganhar. Bora lá, eu vou começar então. É, eu fui no zoológico e vi um elefante. Assim? Pera aí, não, pera aí. Três, dois, um. Perdeu, perdeu, não. Não, não, não. Não, perdeu já. Não, não vai não. É assim, não, não, perdeu já. Não, 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 perdeu já. Falou, falou, vai. Eu não achei assim, eu vou dar uma chance também. Não, você vai se machucinar, né? Vai. Bora lá, comecei então. É, eu fui no zoológico e vi um elefante. Depois, encontrei uma pessoa deselegante. É. Bora. Cinco, quatro, três, dois, um... Depois eu vi eles... Errou, 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 perdeu. Perdeu, errou, perdeu, tchau. Um ponto pra mim. Perdi, uma zero, eu acho. Pera, agora eu é... Espera. Eu gosto de me maquiar. Comendo no sofá. E também de conversar. Conversando pra se alegrar. Mexendo no celular. Tirando foto pra postar. No meu doce lá. Cinco, quatro, três, dois... Tomando um cafezar. Ei, não, não vai não, eu vou perder esse negócio. Já perdeu, dois fãs. Não, não. Eu pensei que eu ia tomar falance tomando chá ou... É, nem fio, meu Deus. Ou alguma coisa assim, errou, dois fãs pra mim. Ai, meu Deus, vai logo. Eu vi um camelo. Perto do beco. Deitado no espelho. Comendo galeto. Cinco, quatro, três, dois... Deitado no formigueiro. Deitado no formigueiro. Ou formigueiro. Camelo ou formigueiro. O rima. Sim, mas... Eu sei que rima, mas tipo... Não, não. Mas não é continuando na história, não. Não, nada a ver. Nada a ver. Tá bom. Chorando por dinheiro. A sombra de um cajueiro. Perto de um levoeiro. Calma, você tá frutando demais, você. Cinco, quatro, três, dois, um... Errou, perdeu, é nóis. Nossa, meu Deus do céu. Ô, Deus, obrigada. Três a zero. Bora, vou virar, vou virar, bora, vou virar. Agora eu erro? É. Eu preciso comprar uma mochila. Pra sair numa cumbica. Que cumbica? Sério? Que cumbica? Não existe cumbica. Não, eu quero saber o que é. Não sei. Não existe cumbica, você tá inventando. Não, mas pode pra rimar. Cumbica? Mas não existe cumbica? Eu tô rimando, amiga. Não, não. Não, não. Direito a dourar, pode sim. Direito a dourar, eu criei. Não, não vale não. Você errou, não existe isso não. Cumbica? Errou, perdeu. Não. Tá, quer que tá roubando, meu Deus do céu. Não. Como é que você tem? Tá, eu vou, aí você vai de novo. Se você não tem, você vai de novo. Eu preciso comprar uma mochila. Pra fazer a minha trilha. E também comprar uma marmita. Pra depois comer... Um, zero. Não, tá tudo isso aí, não pode falar isso não. Não, me desconcentrou, um ponto pra mim. Então, oxi. Então, vou dar uma segunda chance. Me desconcentrou. Oxi, não. Peraí, você fala muito difícil, na moral. Hoje não vale não, não vale não. Consegui mais uma vez no final, foi? Vai. Então, eu vou comprar uma marmita. Pra tomar banho em piscina. E depois tomar a suquita. Suquita tem, é aquele suco. Errou, perdeu já. Vai ter uma perulitita. Não existe. Não, você não quer inventar. Não, vai não. Ela só volta coisa difícil, eu volto coisa fácil pra ela, velho. Não vai não. Isso são palavras, tá. Errou, errou. 4 a 0, meu Deus. Vai ser um maquinário. Deixar, eu vou pegar agora. Vai ser 6 a 0. Vai. Eu comi uma pasta. Perto de uma vaca. Dentro de uma sala. Dentro de uma sala. Que ninguém falava. Perto de uma sala que ninguém falava. Sala falava? Perto de uma sala que ninguém falava. Rima sim. Rima sim. Que ninguém conversava. Falava já a mesma coisa que conversava. Não, falar deve conversar. São dois verbos diferentes. 5, 4, 3, 2, 1. Perto de uma sala que ninguém conversava. Acabou, ganhei. Oxi, não. Não, eu não fiz isso com você, não. Não, perto de uma sala que ninguém conversava. Só tocava. Só cantava. Oxi. E também brilhava. Perdeu, perdeu, perdeu. Perdeu, perdeu. Um ponto da minha, um ponto da minha. Não, um ponto. Perdeu. Não, não, não. Ficou quatro pontos. Sai daí. Oxi, não. Quatro a um, vai. Não, foi não. Não, agora um ponto aí, porque você vai começar agora. Tá bom. Tá certo. Quatro a um. Tá certo. Vai a você agora. Agora eu estudo biotecnologia. Mas queria fazer biologia. Que mentira. Mentira, Moisés. Não, não, não. Pera aí. Quatro. Pera aí. Cara. São dez. Não. Dez. Para. Você disse que ia poder deixar... Já tá passando, tá? Você tava fazendo aí. Se você parar e me... Vai. Não vale, não. Perdeu. Não. Tá, olha. Tem por muito tempo, vai falar. Não, eu tô esperando você parar de ficar... Eu não tô fazendo nada. Eu tô passando a cabeça com o treinamento. Não, não. Vai tudo de novo. Eu estudo biotecnologia. Começa, vai. Eu estudo biotecnologia. Mas queria fazer biologia. Mentira. Era fisioterapia. Porém, queria fazer engenharia. Mentira. Era fisioterapia. De novo. Ah, Fih. Eu ia falar fisioterapia. Eu ia falar fisioterapia. Errei. O quatro a dois. Errei. Ah, Fih. Eu ia fazer fisioterapia, Mousi. É, agora sou eu. É... Eu gosto de cálculo. Mas prefiro comer sapato. Dentro de um calçado. Estudando no meu quarto. Vendo o pterodátero. O que é isso? Tipo de dinossauro. Junto com o tiranossauro. Também é um tipo de dinossauro. Ganhei já. Ganhei. Não sei. Vim. Cinco a um. Nossa. Já ganhei, amor. Não, você tá três em pato. Aí, vai. Vai. Eu quero aprender a nadar. Porém, não sei por onde começar. Mas eu só sei boiar. Mas eu deveria iniciar. Mas depois... Eu quero casar. Não sei se quero namorar. Mas eu prefiro noivar. Pra depois brigar. Mas depois de brigar, eu quero brincar. Mas antes eu quero falar. O que? Mas depois eu quero recomeçar. Não, calma. Eu não sei o que eu deveria fazer. Ai, vale. Logo depois eu quero deitar. Mas depois eu vou me acordar. Sorry. Pra poder tomar. Um banho no jantar. Sem me machucar. E depois me maquiar. Porém, tem que retocar. Porém, tem que retocar. Minha maquia chave. E aí, perdeu. E aí, eu preciso dormir. Antes de fazer xixi. Seria depois. Mas tudo bem. Depois de comer o sushi. E assistir um Dexty. Não. Ah, muito bem lindo. 5 a 4. 5 a 4. 5 a 4 de Dexty. Não, é Dexty. É Dexty. É Dexty. 5 a 4. 5 a 4. Próximo. Eu preciso achar minha frigideira. Pra poder colocar na geladeira. Perto da prateleira. Feita de madeira. Depois. E pra cajoeira. Dentro da cadeira. Perto da penteadeira. Em cima da laranjeira. Longe da cachoeira. Perto da jaqueira. Encostada na madeira. Madeira, falei. Sério? Nossa! E pra desempatar a gente vai ter que falar mais um. E a gente vai tirar pau e ímpa aqui pra ver quem vai dizer a palavra. Bora, pá. Ímpa. Vamos puxar. 4, pá. Ganhei. Bora. Ah, não, velho. Pelo amor de Deus. Vai, vai, vai. Não, não. Só essa, só essa. Não, não, não. Vai. 1, 2, 3. Eu vou começar. 1, 2, 3. E eu estava em cima do telhado. Comendo um folhado. Perdeu, perdeu, perdeu. Eu sei dizer já. Eu sei. Meu Deus. Depois fiquei todo cagado. E depois todo molhado. Porém ainda estava melado. Com cheiro de... Para, você fica botando pressão. Estou botando pressão. Estou botando pressão. Estou botando para a câmera. Estou botando para a câmera. Mas você está botando assim. Estou botando pressão. Estou botando para a câmera. Com cheiro de marmelado. Para não dar pressão. Todo melecado. Todo babado. Perdeu. Perdeu, por favor. Está me atrapalhando. Está falando. Está me atrapalhando. Está me atrapalhando. Depois, escorreguei no meu salado. Fumando baseado. Vai. Olhando o céu estrelado. Porém eu estava todo picado. Perdeu. Oxente. Estava dizendo. Porém eu estava todo picado. Que estava muito escorregado. E também acabado. Depois de ter se atrapalhado. Perdeu. Porque a gente estava muito secado. Já falou secado. Falou do menino que ele tem assim. Não, eu falei molhado. Você falou molhado. Depois de ter se secado. Eu falei. Molhado depois de ter se secado. Perdeu. Foi. Vai logo. Vai. Perdeu. Que fofinho. Gente. Ai meu Deus. Eu quero ver isso. Para quem ainda sabe. Ele odeia esse negócio com maquiagem. Então. Que fofinho. Meu Deus do céu. Então bora logo ver. Bora logo lá. Vou pegar as coisas desse. Agora. Atenção para o tutorial de maquiagem com mozão. Lindo. Meu Deus do céu. Desculpa Brasil. Desculpa todo mundo que está assistindo. Então. Bora. Bora. Vai. Começa com. Tem que ser rimando viu. Gente. Ele vai fazer rimando. Vai rimando. Eu não sei que rimar o corretivo vai ser. Vai. Tem que rimar. Tem que falar qualquer coisa. Qualquer palavra. Vai meu filho. Vamos lá. Agora eu vou passar o corretivo. Para poder fechar os poritos. Vai. Vai. E assim que passa o corretivo não? É. Não foi. Voltou pouco o corretivo. Nem aparece aí. Está tudo branco aqui. Olha isso. Não passou nada. Agora eu vou passar o pó para ficar menos o ó. Ela está muito ó. Abre o olho. Está bom. Agora eu vou passar o blush para poder ficar o o. Para ficar o o. Pode passar viu. Eu não tenho nada aí não. Não estou nem vendo. Ai vou procurar mais o meu rio. Faça imóvel. Ri. E faça. Já. Nossa. Meu Deus do céu. Olha isso aqui que eu estou me passando. Olha o que eu estou me passando nesse canal. Meu Deus do céu. Você sabe como passar isso? Sabe? Agora eu vou usar o rímel para poder levantar o o cílio. Vai. Isso aqui vai rasgar meu olho. Vai não. Vai. Abre o olho para passar. Está coisando meu olho aqui. Não cheira bem. Vou ter que pegar com a mão mais leve. Tu não abre o olho. Coloquei meu olho aqui. Não posso ter tudo não. Para, Mose. Está lindo. Estou bonita. Está lindo. E por último eu vou passar esse batom para pegar mais um tom. Fica corado. Abre o batom, menino. Olha isso. Vai ter revanche, viu? Vai ter revanche isso aí. Quando é que tu ganha? Onde é que tu ganha de mim? Eu quero dinheiro. Onde é que tu ganha de mim? Está quando eu ganhar já, né? Está a pau esse negócio. Perde tudo. Perde tudo. Bom, gente. Então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Estou gostando desse vídeo. Eu passei esse mico aqui. Sério. Não esquece, sério, de deixar o teu like. Se inscrever no canal aqui embaixo. Que isso ajuda muito a gente aqui que grava. E então é isso. Ih, que a mão está linda. Não vou tirar esse aqui. Então é isso. Super beijo. Fique com Deus. Fique com Deus e tchau.